Em nome de todas e todos, aqui agradecemos imensamente e convidamos o excelentíssimo senhor governador de Pernambuco e vice-presidente nacional do PSB, Paulo Câmara, para fazer o seu pronunciamento, a sua saudação. Boa tarde, quero cumprimentar nosso presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimentando Dora Pires, secretária nacional de mulheres do PSB, cumprimentar Sileno Guedes, presidente estadual do PSB, Beto Albuquerque, presidente de relações governamentais do PSB, cumprimentar nosso senador, João Capiberib, cumprimentar nosso deputado federal, Tadeu Alencar, nossa companheira, Mari Trindade, secretária especial da executiva nacional do PSB, cumprimentar nossa deputada estadual, Cristina Almeida, a secretária municipal da mulher, Elizabeth Godinho, Niede Aguimarães, secretária estadual das mulheres do PSB, Carla Martins, vice-prefeita de Belém, Estela Moleiro, da coordenação socialista latino-americana, e cumprimentar todos vocês, cumprimentando nossa amiga, ex-primeira-dama do Estado, Renata Campos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês a Pernambuco, e por Pernambuco também ser escolhido para sediar o segundo encontro internacional de mulheres socialistas, com representantes de mais de dez países, e isso só nos alegra, e eu espero que todos aqueles que ainda não tenham vindo a Pernambuco aproveitem também um tempinho para conhecer nosso Estado, nossa cidade, e saiba que aqui tem um patrimônio histórico, cultural, e um ambiente, e um povo que sabe receber muito bem, e que com certeza vocês vão querer voltar muitas vezes aqui ao nosso Estado. Quero também aproveitar e cumprimentar a secretária nacional das mulheres, Dora, junto com todos os companheiros e companheiras do partido, pela criação do Prêmio Pagu, homenageando mulheres que contribuíram para um mundo melhor, e com certeza é um prêmio que vai realmente premiar aquelas pessoas que contribuíram com políticas públicas e sociais avançadas e que, de gênero, e que cheguem a todos. Eu digo isso porque Pernambuco tem, dos seus governantes de esquerda, dos seus governantes que tinham na política social também um bem maior, um valor maior, como foi Miguel Arraes, como foi Eduardo Campos. Eduardo Campos, e eu busco, como governador desse Estado, também continuar essas políticas públicas em favor daqueles que mais precisam. Eduardo teve a capacidade, logo no seu primeiro dia como governador, de criar a Secretaria Estadual da Mulher, em 2007, e nós temos muito orgulho do trabalho que essa secretaria fez ao longo desses todos esses anos. Buscou inserir cada vez mais as mulheres na empregabilidade, com empregos cada vez melhores, buscou capacitar as mulheres para que elas pudessem realmente ter condições de concorrer no mercado de trabalho, e criou políticas sociais, sem dúvida nenhuma, que são premiadas e que marcam história, a partir, justamente, do engajamento das mulheres para que essas políticas públicas tenham êxito. Eu digo que o chapéu de palha que emprega pessoas justamente no período de antissafra, da cana-de-açúcar, da pesca, da colheita, da fruticultura, aproveita esse período e faz com que as mulheres tenham capacitação, aprendam uma nova profissão, tenham condições de concluir os seus estudos. Isso tudo faz a diferença na vida das pessoas e fez com que nós avançássemos muito. E, ao mesmo tempo, produzimos políticas públicas em defesa da mulher, da segurança. Para vocês terem uma ideia, o dado do mapa da violência das mulheres no Brasil, que foi publicado agora, em 2015, Pernambuco foi o único estado do Nordeste que reduziu o número de assassinatos de mulheres. mulheres, de 2003 até agora. Era o quinto estado onde mais morriam mulheres no Brasil e, hoje, é o 15º estado onde menos morrem. E a gente quer, realmente, que cheguemos a ser o estado brasileiro onde não ocorra nenhum tipo de assassinato e de violência contra a mulher. E, para isso, é muito importante continuarmos com esse olhar atento nas políticas públicas, nas políticas públicas em favor, realmente, dos que mais precisam. Isso tem sido feito também pelo nosso prefeito do PSB, Geraldo Júlio, e os números também têm mostrado o avanço. Recife, a nossa capital, obteve a maior redução absoluta, 44,6% nos assassinatos de mulheres dentre as capitais do Nordeste. E o Recife também obteve a maior redução da taxa de homicídio de mulheres por 100 mil habitantes do país, 46,6%. Então, é com políticas como essa, é com um olhar atento pelas pessoas, pelas mulheres, pelos negros, pelo LGBT, pelos idosos, pelas crianças, pela juventude, por todos, que a gente quer continuar a governar esse estado e quer, também, que os estados governados pelo PSB, as prefeituras governadas pelo PSB, tenham um modelo de gestão e tenham políticas sociais que cheguem a todos. Esse é o nosso grande desafio. E a vantagem de ceder a um encontro desse é que a gente tem a oportunidade, também, de mostrar a vários países que, com trabalho, com transparência, com determinação, se consegue atingir os objetivos, que se consegue tirar do papel coisas tão importantes para o desenvolvimento do nosso estado, das nossas regiões. E quero, também, poder e pedir a cada um de vocês, dos nossos militantes, de todos que estão aqui, que, como disse tantos oradores que me antecederam, é, realmente, um momento de reflexão por que passa o nosso país. O PSB tem muita legitimidade de falar em favor da nova política, da decência. O PSB não apoiou, não tem cargo, não votou na presidente Dilma, e tem muito bem, e sabe muito bem de que é a recessão, de que é o desemprego, de que é a volta com a inflação, de que toda essa onda de denúncia, de corrupção, ela vem, sim, sendo agravada pela irresponsabilidade desse governo que está aí. mas temos, temos também o dever e a responsabilidade de poder afirmar que o momento que nós passamos é um momento que precisamos ter muita serenidade. Diferentemente do que muitos dizem aí, impeachment não é golpe, impeachment está previsto na Constituição. Agora, o impeachment, ele precisa ser conduzido por pessoas que têm legitimidade para conduzir. Precisa ser feito com muita responsabilidade. Não podemos apostar também, como muita gente aposta, no quanto pior, melhor. A gente precisa ter muita serenidade e combater a chantagem que está ocorrendo nesse país. E temos que ter, como nós sempre temos no PSB, um compromisso com o Brasil, com as instituições e com a democracia. Então, diante de um cenário como o que nós estamos passando, diante de tanta coisa que precisa ser debatida, eu não tenho dúvida que o PSB vai falar com serenidade, com responsabilidade, buscando, na sua decisão, contribuir por um país melhor. E o PSB não vai se omitir de maneira nenhuma de dizer o que pensa, de dizer o que quer o Brasil. Nós temos um programa de governo que foi apresentado ao Brasil em 2014, que, infelizmente, o debate do programa de governo não teve a dimensão que deveria ter a responsabilidade de uma disputa eleitoral. Mas o que está no nosso programa de governo, na nossa forma de pensar, é uma base importante para os debates que a gente precisa fazer para o futuro do Brasil. E temos uma educação de qualidade, uma saúde com mais recursos, um pacto para reduzir efetivamente a violência, políticas sociais que tenham inclusão e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de termos instituições que funcionem com confiabilidade, com decência e combatendo e punindo qualquer tipo de mau ato. Então, meus amigos e minhas amigas, está na hora de nós refletirmos sobre tudo isso, de buscarmos o bom debate, o debate da decência, o debate do futuro. E eu não tenho dúvida que o PSB, diante de tanta confusão que está ocorrendo no nosso país, vai mostrar mais uma vez como se faz a boa política, a política da decência, a política do futuro, a política da melhoria da vida do nosso povo. Então, sejam bem-vindos a Pernambuco, curtam Pernambuco. E eu não tenho dúvida que esse segundo encontro de mulheres socialistas vai sair daqui com muita coisa positiva em favor das mulheres e em favor do nosso povo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Muito obrigada, governador Paulo Câmara, pela saudação, pelas boas-vindas a todos os aqui presentes no segundo encontro internacional de mulheres socialistas.